Agora a gente vai saber aquela mensagem da semana, que todo mundo adora, com o astral da semana, com o nosso espiritualista André Mantovani. Olha aí. Olá, bom dia a todos. A gente está começando a nossa mensagem da semana, já sabendo que a Lua está na sua fase nova, passeando pelo signo de aquário. O que traz expansão, criatividade e felicidade para os novos empreendimentos. Uma semana importante para a gente pensar no sentimento de bondade. Será que você tem sido bom consigo mesmo? Será que você tem sido bom com as outras pessoas? As suas atitudes refletem os seus pensamentos e as suas intenções. Por isso, uma semana para a gente praticar a bondade em todos os níveis. O salmo desta semana é o salmo 95, que concede a bondade, traz o senso de humildade e a sinceridade. E ele diz assim, Venha, cantemos ao Senhor com alegria. Vamos celebrar a nossa salvação. Os números de sorte são o 5, o 25, o 38, o 42, o 51 e o 56. O incenso é o de alfazema, que atrai a boa sorte e a prosperidade. A cor da semana é o violeta, que traz a paz, a intuição e a transformação das coisas negativas da vida. A pedra é ametista, que traz energias espirituais de muito poder e também transmuta o ódio em amor. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões dos signos, carta dos aniversariantes e carta da semana. Até já! Ele já está aqui, né? Já está aqui, pertinho. Me dá um beijo, André. Bom dia, Leão. Beijo. É... Sempre ansioso, né? Sempre muito ansioso para saber. É engraçado porque aparecem novidades nas nossas vidas, coisas até surpreendentes, mas aí você não sabe exatamente se é aquilo que você quer para a sua vida. Mas aí alguma coisa no seu coração diz, será que eu devo seguir por esse caminho? Aí vem esse lindo aqui, o André Mantovani. Obrigado, você que é linda. E dá todo esse caminho para a gente. Sim, com o Tarô, com o Jogo de Búzios, com o Baralho Cigano. Sim. Eu só queria, Marise, te pedir para você ajudar as pessoas. Como é que elas fazem para participar do programa? Ai, claro, porque muita gente não sabe e quer participar aqui. Você precisa entrar lá pelo seu e-mail mesmo, mandar um e-mail para a gente. Aí como que você faz? É revistadacidade.com.br Só que eu preciso do seu nome completo e a sua data de nascimento, tá? Porque aí a gente consegue, né, se situar melhor. Isso é uma pergunta objetiva. E uma pergunta só. Não adianta fazer várias, porque senão a gente fica um pouco confusa. Então uma única pergunta com o seu nome completo e a data de nascimento. Ah, esqueceu? E-mail revistadacidade.com.br Já está bombando aqui. Ótimo. Ótimo. E a gente começa pelo signo de Ares, então. Exatamente, vamos lá. Quero que você tire uma carta do Baralho Cigano. Vamos mentalizar bem, que a semana seja repleta de coisas boas, viu? Para todos nós. Independente do que sai aqui. Você já começou super bem, ó. Ah, é? A carta da cruz, que é a melhor carta do Baralho Cigano, indicando felicidade, uma semana de vitória. Você, Ariano, vai se sentir mais pleno, mais consciente, mais feliz. Você vai se sentir mais protegido pela vida e isso vai lhe trazer grandes alegrias. Superação de obstáculos depois de um período ruim ou depois de passar por um momento difícil. Então, esta é a carta que fala da vitória em todos os aspectos da vida. Ah, que bom! Então, a gente já começa o Zodíaco com a melhor carta do Tarot. Ah, e quando abre assim... Muito bom, né? Ele sobe bem coisas melhores a partir de agora. Vamos ao signo de Touro. Vamos lá para o seu signo. Sim, está aqui. O que saiu para Touro? A carta do Cão, que diz assim, Marise, esta é uma semana para vocês apostarem nas coisas que forem sempre colocadas com os amigos. Não fazer nada sozinho. Tá. Estar com o outro, buscar o outro. Ter de alguma maneira aliança fraterna. Dedicar a sua amizade para alguém, a sua lealdade. Para você poder vencer, para você poder conseguir o que você quer. Aqui fala também de uma associação positiva, que pode ser não só de amizade, mas também de trabalho. Então, todas as associações ficam positivas para esta semana para o signo de Touro. Se você tentar fazer qualquer coisa sozinha, não vai dar certo. Tem que contar com os amigos. Ah, que ótimo! Encaixou direitinho. Vamos aos gêmeos. Aqui, vamos lá. O que temos para os gêmeos esta semana? Carta do Cigano, que também é uma carta de poder, de domínio. O geminiano esta semana vai ter que usar mais a razão, ouvir pouco o coração e ser firme nas suas decisões. Vai ser uma semana de estrutura, de estabilidade, uma semana de poder interior, até para você reconhecer mais os seus talentos e reconhecer também até onde você pode chegar. Cuidado com orgulho, cuidado para não ser muito autoritário, cuidado para não querer impor demais a sua vontade, porque você vai estar com a sua força muito desabrochada, né? E aí, isso pode gerar alguns conflitos se você não souber lidar com ela. Entendi, bom recado. Vamos fazer um atendimento? Olha, o nome dela é Fernanda Cesario Aureliano. Ela nasceu no dia 29 do 4, dia 86. Primeiro, ela está agradecendo por você existir. Ah, que bom! Beijo para ela. Estamos gostando de receber esse carinho. E ela quer saber da vida sentimental. Ela tem uma pessoa que ela acredita ser alma gêmea. Ela quer saber se ela vai estar com essa pessoa. Ah, tá. É Auricélia o nome dela? É, vamos lá. É Fernanda Cesario Aureliano. Ah, então. É, diferente o nome dela. Obrigada. Vou chamar de Nanda, carinhosamente. Olha, ela vai ficar junto, sim, porque aqui fala do amor verdadeiro, do amor genuíno. O que eu acho é que ela precisa trabalhar mais as questões de amor próprio, autoestima. Vejo que ela talvez ame demais essa pessoa e acaba esquecendo dela. E por mais que você ame o outro, você precisa se amar também, Fernanda. Sim. Porque essa caída aqui fala da caída dos sentimentos, das emoções, do casamento. Então, Oxum, que é a deusa mãe das águas, do amor, da doçura, fala que vocês vão ficar juntos. Até maio você vai ter notícias sobre isso. Mas trabalhe a sua autoestima, trabalhe o seu amor próprio, porque isso vai ser importante. Nossa, que bom esse recado. Vai voltar. E ela diz que parece ser alma gêmea. É alma gêmea. Vamos se casar e vamos ficar juntos. E a pessoa consegue identificar isso, né? Consegue. Quem é a verdadeira alma gêmea. Porque o encontro, ele não é só físico. Ele é principalmente intelectual e espiritual, acima de tudo. Que interessante. Que ótimo. Vamos de câncer? Vamos para o segundo da Regiane. Ah, e a Rê, que está linda, está brilhando. Exato, no Mulheres. Beijo, Rê. Beijão. Ela deve estar assistindo, claro. Carta da Torre, que no Tarot Cigano, você sabe, né Marise? É a carta da espiritualidade, a carta da paciência, da calma, da tranquilidade. Esta é a carta que diz para você, canceriano, a necessidade de você se resguardar, de você olhar para dentro, de você buscar dentro daquilo que você acredita, dentro da sua fé, dentro da sua religiosidade, do autoconhecimento, as coisas importantes para você vencer. Esta também é uma carta que fala que as coisas não vão acontecer rapidamente. E pede um certo cuidado, Marise, com relação à parte amorosa, no sentido de orgulho, vaidade, e a parte também de finanças, material. Não é hora de tomar grandes decisões nesse sentido, tá bom? Vamos de leão? Vamos para o signo de leão, uma carta para os leoninos, que é o signo de 2016. Exatamente, tem essa força aí. E olha o que você tirou para eles, a carta do sol, astro regente deles. Então esta é a carta que fala do sucesso, da espiritualidade, fala também da consciência. A carta do sol é a carta da clareza. Tudo que você busca esclarecer esta semana, leonino, seja verdadeiro com você, com as pessoas que te cercam, isso vai te ajudar muito a encontrar respostas. Uma semana de iluminação espiritual, de sorte, de felicidade, de casamentos, de parcerias, uniões. Então a carta do sol é quando a nossa vida sai daquele período de escuridão e entra num período de leveza e de tranquilidade. Uau, o que que é isso? Que lindo, que lindo. Virgem? O meu, por favor. Vamos ser virgem. Saber o que você vai nos dar de presente esta semana. O que reserva para todos do signo de virgem. Muito bom. O que que serve? Eu poderia ter carta melhor para este signo. Por quê? A carta da árvore, que é a carta da colheita. É a árvore que fala do amadurecimento, a árvore que fala dos sentimentos quando estão mais equilibrados, das emoções maduras e também da fraternidade. Virginiano, procure praticar a fraternidade e se dedicar um pouquinho mais e dividir as suas realizações com as pessoas. Também será uma semana onde você vai conseguir colher frutos de situações que você já vem cuidando há algum tempo. Sejam elas de trabalho, sejam elas de finanças ou até mesmo nos relacionamentos pessoais. Um período de sombra fresca para todos nós aí. Ótimo. Tá bom? Perfeito. Antes da gente falar de Libra, mais um atendimento para vocês aqui. Quem mandou um e-mail foi o Renan Wagner. Eu não sei como pronuncia esse sobrenome dele. Cuice. Eu acho que é alguma coisa assim. Se eu errar, me perdoe. Primeiro desejou um feliz ano novo e ele quer saber do ano profissional e pessoal dele. Vamos perguntar do profissional? Melhor do profissional, né? Olha, ele nasceu no dia 6 do 6 de 97. Tá. Vamos lá. Tá jovem, né? Jovem. Renan Wagner. Renan Wagner. O que o jogo fala, Marisa, é que ele está num momento de extrema transformação. Até o mês de agosto, algumas mudanças irão acontecer e essas mudanças terão um resultado muito positivo. Então, deixe ir embora aquilo que você precisa deixar. Tá. Entendo isso. A carta, a caída do jogo de Búzios, traz o Shaggyan, que é o deus das grandes guerras. Mas, fala que apesar das guerras haverá vitória e você precisa cuidar da sua espiritualidade. Isso é muito importante. Se encontrar um pouco mais e focar um pouco mais a sua vontade, o seu desejo, porque eu sinto que você está um pouco perdido. Tá? Então, buscar o equilíbrio espiritual. Tá. Então, escolher exatamente o que precisa para as coisas se alinhar. É, e quando eu falo do equilíbrio espiritual, Marisa, às vezes é olhar para as necessidades verdadeiras. Ou seja, para o propósito de vida, para aquilo que você nasceu verdadeiramente. Prestar atenção, ter um olhar mais espiritualizado sobre a própria vida. Porque nem sempre falar de espiritualidade é falar de religião. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tem que saber separar bem. E, Ana, acabou que falou para as duas coisas, profissional e pessoal. Porque quando você equilibra o espiritual, tudo flui naturalmente na vida. Um ano de transformação, mas de paz também. Exatamente. Vamos de Libra agora? Vamos. Vamos de Libra. Carta ótima ao Cavaleiro. Semana dos Inícios. Semana de Novas Conquistas. Para os Librianos, de uma forma geral, eu vejo uma semana importante para você conquistar o novo. Reconhecer os seus próprios talentos e colocar tudo em prática. Ai, que ótimo. Diferente do seu signo de touro, que é ficar esperando pelas boas oportunidades que alguém pode trazer, o Libriano vai ter que fazer as coisas acontecerem. Olha que legal. Não espere por nada, nem por ninguém, Libriano. É hora de você ir atrás dos seus sonhos e realizá-los. Notícias, mensagens, viagens importantes poderão acontecer essa semana. Ótimo. Tá bom? Você vê, né? Para cada um vem uma coisa, uma história diferente. Deixa eu pôr aqui. Escorpião, pode colocar. Quer que eu afaste um pouquinho para você? Isso, quer a gente deixar a mandala bem bonita. Vamos lá. Escorpião. Aqui, o que temos para escorpião? Carta do coração, bons sentimentos, né? A carta da alegria. Lembra que eu falei, Geminiano, você vai ter que ser mais racional. O escorpiano vai ter que ser mais coração. Ele vai ter que ouvir mais a própria intuição, praticar a própria vontade e não ter medo das escolhas que forem feitas pela alma. Eu sempre digo, o coração é a bússola da alma, onde nos direciona e nos mostra para onde devemos ir. Agora, cuidado também com os sentimentos que você vem plantando. A carta do coração, Marise, muitas vezes fala de que tudo é intenso. Então, se você tiver raiva, é muita raiva. Se você tiver mágoa, é muita raiva. Então, vamos plantar sentimentos positivos e coisas positivas? Assim, eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. E o melhor é que dá para escolher. Pode um negócio desse? Não é. Você escolhe se você está num dia ruim, se você vai continuar dessa forma ou se você quer dias melhores, né? Vamos plantar coisas boas, né? Exatamente. É a era, né? De coisas boas. Sagitário? Sagitário. Vamos lá. Aqui. Olha, a carta da cigana mostrando que os sagitarianos, essa semana, estarão mais alegres, mais extrovertidos, com mais força e poder, reconhecimento daquilo que vem plantando na vida. Essa é uma carta de alegria. Então, sagitariano, você que gosta tanto de liberdade, de ser, de se expressar, essa é uma semana importante para fazer tudo isso. Mais do que isso, até, é expressar os seus sentimentos de uma maneira muito clara e muito objetiva, ouvindo a sua intuição. Uma mulher importante poderá fazer a diferença no seu caminho. Olha, gostei, muito bom. Capricórnio. Vamos fechar por aí. Tem mais espaço aqui? Tem, tem sim. Pode tirar. É? Tá bom. Vamos de Capricórnio. O que que saiu para Capricórnio? A carta da chave. Olha que carta linda, Marisa. Você falou de escolha agora há pouco, né? Ainda bem que somos donos da nossa história e do nosso livre-arbítrio. Essa é a carta que fala da solução. Então, para os Capricornianos, de uma maneira geral, a solução vai chegar de algum problema que eles estejam enfrentando. Até porque a chave só funciona se realmente a gente quiser que ela abra as portas. Então, você vai ter a chave nas mãos, Capricorniano. Mas o que que você vai fazer com ela? Vai abrir novos caminhos? Vai destrancar cadeados e vai trazer as soluções para a sua vida? Se você fizer isso, você vai se dar bem. Até porque essa é uma carta que fala de alegria no trabalho e melhora material. Nossa, que responsabilidade, né? É, pois é. Quando a gente acorda e sabe que tá com a gente, né? Tá tudo nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Então, você quer dizer, aquário, vamos lá. Vamos lá. O que que reserva para aquário esta semana? Uma semana de leveza. Olha a carta da criança. Essa é a carta que fala da tranquilidade, da paz de espírito, das novidades. Então, é uma carta que fala para os aquarianos, brinquem com a sua criança interior. Isso é importante, trazê-la para a vida, não deixá-la sufocada no meio do caminho, pelas responsabilidades do dia a dia. Mas também não adianta agir de maneira imatura e nem ficar fazendo birra ou batendo o pé diante de alguma coisa. É preciso ter um sentimento bom, como a gente vem falando aqui para o exodíaco todo. Mas, acima de tudo, apostar na sua transparência, na sua inocência de sentimentos. E trazer essa criança interior para brincar no mundo, para ficar mais leve, para ficar mais delicado, para ficar mais gostoso de viver. Ótimo. Nossa, lindo recado. Lindo, né? Bom, agora a gente fecha com peixes. Leão está ali já concentrado. Leão, sempre esperando. E a todos do signo de peixes. Só mentalizar aqui e vamos ver o que que reserva essa semana para o signo. Bom, eu não falei antes, porque eu estava esperando a gente fechar o exodíaco, mas a gente só teve cartas positivas. Não foi impressionante isso. Nenhuma carta ruim para nenhum signo, ou seja, ruim que eu digo de alerta, né? Mas, para os piscianos, a gente fecha com a carta da âncora. Carta que fala da segurança, da estabilidade material, da melhora, do progresso. Uma carta também de segurança emocional. Então, os piscianos que estão se sentindo, de alguma maneira, inseguros, estarão mais seguros com as situações que irão se desenvolver. E olha que legal, pisciano, você estará mais seguro emocionalmente, inclusive, para tomar novas decisões. Nossa, que bom, né? Muito bom. Muito bom. Realmente, a gente fechou bem. Nós começamos muito bem, não é? E fechamos bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um atendimento aqui para vocês e daqui a pouquinho a gente tem a carta do aniversariante e a carta da semana, tá? Certo. Ó, o aparecido Cordeiro Brito, obrigada pelo seu e-mail, ele nasceu no dia 14 do 6 de 74. Ele falou que está desempregado há três meses e gostaria de saber se vai voltar no mercado de trabalho rapidamente, né? Tá, vamos perguntar. Então, vamos ver, vamos ver, a gente está na torcida para dar tudo certo aqui. Tenho certeza que sim. Aqui fala que até abril ele já estará empregado. Ótimo. Tenha confiança, tenha fé, cuide dos bons pensamentos e emanjar que a grande mãe está cuidando dos seus caminhos. Coloque sua cabeça em equilíbrio e eu tenho certeza que você vai encontrar um emprego até o mês de abril. Boa sorte. Aparecido, que boa notícia. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu sei que seu dia já vai ser diferente, né? Já vai ser diferente, né? Então, vamos à carta dos aniversariantes. Sim, aliás, eu quero mandar um beijo super especial. Para quem? Para minha mãezinha, Cláudia, que vai fazer aniversário amanhã. Ai, que graça. E quero dizer que a amo muito e que torço que seu ano seja maravilhoso. Eu sei que ela me assiste sempre, assiste o programa. Cláudia, a gente tem que agradecer muito, não só pelo seu dia, parabéns, mas agradecer por ter colocado este ser lindo que é o André Mantovani no mundo. A gente se emociona demais em ter, assim, essa oportunidade de estar do ladinho de uma pessoa como essa. Vem o parabéns pela sua mãe. Parabéns, amanhã eu vou dar um beijo nela, pessoalmente. Vamos lá. Vamos lá, uma carta. Carta dos aniversariantes. O que que reserva para os aniversariantes? Olha, essa é uma carta que eu sempre falo que é necessário um esforço triplo, quádruplo da nossa parte. Por quê? Que é a carta da superação. Então, a carta do enforcado mostra que este ano, para os aniversariantes de uma forma geral, não será um ano fácil. Será um ano de sacrifícios, de entrega. Será um ano em que você vai ter que batalhar muito por aquilo que você deseja. Mas, se você tiver fé, não esperar pelos outros e fizer sacrifícios voluntários por si mesmo, você vai conseguir ter um ano de superação. Então, apesar das dificuldades, se você se empenhar, você consegue ter um período bem melhor na sua vida. Eu vou dizer que depois desse período só vem coisas boas, não é? As coisas boas, exatamente. Então, é entregar. Entrega o que não te pertence. Faz o sacrifício e aí tudo dá certo. Dá certo. Vai dar, vai dar. A gente vibra para que sim, né? É positivo. E agora chegou aquele momento para você fazer uma mentalização, pensar naquela pergunta que tanto te aflige. Eu não sei realmente o que vocês estão passando aí em casa, mas pensa aqui comigo. Faça aquela vibração que de repente vai sair o que você precisa. É aquele detalhe, aquela dica que vai mudar toda a sua semana. Vamos lá. Ou quem mandou a pergunta e não foi respondido, né? Sim, exatamente. Até quero agradecer profundamente a todas as pessoas que enviaram os e-mails. Muito obrigada. Infelizmente, não deu para atender a todos, mas aos poucos a gente vai atendendo, viu? Uma boa sorte para vocês, a semana inteira. Vamos lá. A carta da semana. Olha que legal. O que que saiu? A solução está em nossas mãos. Tá. O que depender da nossa boa vontade, o que depender do nosso esforço e da nossa entrega, tenho certeza que o que foi perguntado vai dar certo. Essa é a carta que fala da abertura de caminhos. O que estava travado, começa a se abrir. Uau. O que estava fechado, começa a ficar escancarado. E a sua vida vai ser bem melhor se você fizer essa chave, que é a chave da boa sorte, abrir novas possibilidades no seu destino. Ah, me emocionei. Gostou, né? Você está orina linda por isso. Eu fico feliz, porque eu acredito que muitas pessoas se apoiam nessas dicas que vêm dos tarôs. Muito legal, muito legal. Quem quiser entrar em contato com o André, antes de você dar o secadinho, já estou embalada aqui. É andremantovani.com.br Andremantovani.com.br Aí o telefone é 11-3663-1775. Vai lá pegar o papel para anotar direitinho a caneta também. 3-6-6-3-1775. Agora sim os tarotinhos contam. Não, eu quero agradecer imensamente. Esse final de semana eu recebi uma ordenação, você até viu na internet. Nossa, que lindo. Eu recebi uma ordenação internacional da Fellowship of Isis. Então, eu quero agradecer o arquicicordote Claudinei Prieto, que é um grande amigo, e que me deu essa ordenação e que faz parte de um crescimento espiritual. Continuo sendo tarólogo, continuo sendo da minha religião, que é o Candomblé, que amo, mas recebi essa ordem de Isis, que é uma deusa dos 10 mil nomes, do amor, da felicidade, da comunicação e da magia. Obrigado por esse mais grande passo, que eu sei que para você e para sua carreira faz toda a diferença. Parabéns, viu André. A revista agradece, né? Bom, semana que vem a gente se encontra, né André? Sim, te espero. Te encontro e venho aqui. Exatamente. Tá certo, imagina. Espera mesmo. Obrigada André. Obrigada mesmo. Foi ótimo.